Fala galera, aqui é o Adelson Oliveira e sim cara, hoje eu trago pra vocês finalmente aqui no canal Los Angeles Crimes cara O jogo finalmente acabou de passar por uma atualização boa e como prometido vocês pediram a detrás de atualização do jogo Quando tiver e eu tô trazendo pra vocês, não vou trazer qualquer coisinha aqui só pra fazer clickbait com vocês não Vou trazer quando tiver atualizações importantes no jogo, que é o que teve aqui cara, tá top demais essa atualização Finalmente o jogo recebeu aí um mapa, novos personagens e também um jogo multiplayer Se você não conhece, é uma cópia do GTA V aí, que tá recebendo o nome de Los Angeles Crimes e o jogo tá top demais Então a gente vai conferir as novidades nesse vídeo, já deixa o like se você não é inscrito, se inscreve pra você nem perder nenhum vídeo e vamos lá filhão Tá galera, então aqui no começo vocês já podem ver que nós temos aqui vários personagens novos pra gente poder escolher Né cara, ó, nós tem aqui um cara aqui, barbudão, careca aqui, legal E o legal agora também que ele tá trazendo personagens dele né cara, não tá sendo aí personagens mesmo do GTA V Isso é um lado positivo pra não tomar um flag aí da Rockstar né cara Tem esse cara aqui também, todo charmosão aí E tem esse aqui né cara, que eu achei mais maneiro aqui Tá com uma máscara na cara, um óculos aí, uma blusa da Assassin's Creed Tô zoando, Assassin's Creed não aparece cara, top demais E aqui agora vocês podem ver que vai ter em breve aqui o shopping, vai ter também o modo online E agora a gente tem o multiplayer aqui por LAN cara, provavelmente vai ser a mesma internet Enquanto você tá conectado com seus amigos na mesma internet Vamos ver as configurações aqui ó, resolução aqui tá no máximo, beleza Vou colocar a qualidade aqui do, é, das sombras aqui no máximo também Meu celular aqui aguenta, tô com o S9 então é de boa né cara, então é de boa Tá, então aqui nós temos aqui o Free Run, temos aqui o Clan City e tem também a garagem pra você poder entrar E você pode escolher aí, vamos aqui em Host, pra gente já entrar aqui e ver como é que tá Caraca meu, tá muito detalhado cara, lembrando que isso aqui é bem pequeno galera É uma beta ainda e tal, tá no começo, claro que quando adicionar mais coisa vai ficar maior Mas o gráfico tá simplesmente incrível, o céu aqui azulzão bonitão com o sol batendo ali Dá pra ver até os raios aqui ó, os reflexos legal É, tem as sombras também, vamos ver a movimentação agora né cara, como é que tá isso aqui né cara Ó a piseira, tem até os passos aqui, parou direitinho, boa Legal, a gente pode correr também Interessante, lembrando galera que tem uma cópia também pra vocês baixarem No PC cara, no PC também vocês podem baixar essa versão aqui Mas o legal é que agora ele sonou aqui um deserto gigantesco, o mapa tá bem maior Tem ali uma torre caída parecendo a torre gêmeas cara E é a torre gêmeas mesmo O cara tá mitando velho, tá muito bonito isso aqui pra botar apenas 75 megabytes Será que tem um jeito de subir ali em cima? Uma coisa que parece também que ele deu uma melhorada na câmera do jogo né cara Ó, tem como subir também velho Que interessante, vamos subir aqui Pra gente dar uma olhada no mapa ao redor E depois também a gente pega as armas pra gente testar aqui como é que tá né cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui ao redor Belezinha Movimentação também, tá legal As imagens né cara Tá legal, tá legal Vamos dar uma olhadinha mais no personagem aqui Boa O mapa parece que é só isso aqui mesmo né galera Esse mapa aqui de teste, mas beleza Então vamos pegar aqui uma arma Opa, tem uma pistolinha aqui marota ó Ainda pode chegar aqui e mirar? Pode filho ó Mirou Mira fixa Uma coisa boa também que parece que ele melhorou também cara Na questão da parte aqui de movimentação da câmera cara Tá bem boa mesmo ó Só que tá faltando ainda um botão de tiro do lado esquerdo cara Legal Interessante velho Vamos ver aqui outra arma Hum menino Tem até um rifle aqui ó Tem até um rifle de assalto aqui Vou dar uns tiros nele pra ver como é que fica O interessante cara é que ele colocou aqui Até as partes onde fica as balas velho Isso aí é muito top Dá pra ver que o cara tá fazendo um trabalho legal mesmo ó Legal, legal, legal Vou até fazer até um A aqui ó Ah moleque, ad-ale Tá interessante galera Então aqui nós a gente pode pegar essas armas E pode também Atirar Nós temos o chat Ok, vamos ver o chat aqui como é que tá o chat Ah o chat é pra gente poder conversar aqui né cara A gente digita Aqui eu posso escolher aqui cenas cara Que interessante meu Ele já tem até uns emotes aí né velho Tem até uns emojis aí já ó Legal, cara Uma coisa que chegou aí No PUBG recentemente O cara já faz e tá mitando, velho Tá muito top Sério mesmo, tá muito top em movimentação O que eu posso fazer com esse aqui? Ah, legal Bater palma e apontar Igual o Michael Jackson Não faz nada com isso aí, né, velho Legal, cara, tá muito interessante isso aqui O cara tá mitando Só que parece que ele tirou o celular, né, velho Me parece que ele tirou o celular Acho que ele tá querendo fazer uma coisa mais Um jogo mais dele mesmo Não só uma cópia mesmo do GTA E vai cair Eita Olha como é que o cara cai, velho Que nem um pacote de cocô, velho Cai top demais Mas tá muito interessante, velho Tá muito interessante Aqui nós temos outro prédio Me parece que não tem como a gente entrar ainda, né, velho Não tem como a gente entrar ainda Em casa Mas vamos dar um rolê aqui nessa cidade aqui Pra gente ver como é que tá a vizinhança aqui direitinho Tem um outro prédio ali Em breve, galera Ele vai trazer mais coisas E se vocês quiserem Eu trago pra vocês aí Mais atualizações desse jogo Quando tiver melhor, né, cara Mas já tá incrível, velho Agora só falta ele adicionar um mapa mais bonitinho E adicionar uma coisa diferenciada também Ele tá colocando em um modo multiplayer Eu preferia se ele colocasse alguns desafios Pra gente fazer Mas é uma cópia aí que tá simplesmente incrível, cara E o cara tá de parabéns mesmo Tá muito top E pra finalizar, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da garagem, né, cara? Da garagem aqui A iluminação Dá pra vocês verem aqui os reflexos na cerâmica O cara tá fazendo um belo trabalho mesmo Tá simplesmente Incrível essa cópia aqui, cara O cara tá brutão mesmo Eu só achei estranho que me parece que ele tirou o celular, né, cara? Eu acho que foi uma coisa pra poder não tomar mesmo Algum flag E não ficar muito copiado mesmo do GTA Só tá tendo aqui agora mesmo Os negócios Faltam aqui os carros, né, velho? Tá faltando os carros Caso você saiba aí como é que coloca os carros Aqui depois você pode comentar pra mim aí embaixo Mas eu acho que provavelmente não vai ter carro não, cara Vai ser só isso aqui mesmo Mas então é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo A cópia está simplesmente incrível Eu gostei demais Dembrando que eu vou deixar o download pra vocês aí E valeu, cara O Mohamed está fazendo um belo trabalho aí E em breve eu trago mais vídeos pra vocês Então é isso aí, cara Eu fico por aqui Muito obrigado por tudo Até a próxima Eu fui!